Olá meu povo, tudo bom com vocês? Eu não ia nem começar um vlog hoje porque tô só num trabalho mas eu preciso mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu aqui na loja eu sempre falei várias vezes que a gente precisava ter duas araras do estilo da outra aqui que é chão e parede, porque a parede de gesso não aguenta e tá, 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 tá e agora são, sei lá que horas meio de pouco, uma hora, não sei da tarde tô eu aqui sentadinha no balcão tô no encargo do meu lado e do nada pá, desabou as duas araras do lado mais caro da loja, desabou, gente foi tudo pro chão levei um susto que vocês não tem noção e desabou as duas junto no mesmo tempo e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou simplesmente caiu ficava uma aqui e as outras duas uma do lado da outra aqui, isso aqui o Tarocard desempurrou pra dentro, mas pendurou todo esse tampo aqui e aqui também pendurou e simplesmente as duas araras vieram pro chão, gente pode ver que não tem nada tem uma pilha de roupa aqui em cima ó, que eu falo que a gente tem que comprar aquela dali, tá vendo? porque aquela dali, ela é chão e teto então o peso fica fica no chão, né? não tem problema aqui o peso todo fica no gesso então não funciona e como eu já tinha dito pra vocês em outro vídeo isso aqui é bem caro ai gente, chega a me dar agonia agora mas a gente vai ter que comprar outro ai chega e me deu uma tristeza a gente vai ter que procurar e não é fácil de achar o que é pior eu fui pra São Paulo esses dias procurei e não achei agora no Trancar é só buscar a bucha porque a gente não pode ficar sem vender, né? então ele vai colocar mais pra cima vamos ver a quanto tempo que vai segurar e ai a gente tem que buscar uma coisa uma melhor solução ai tem essa pilha de roupa aqui tem roupa aqui e tem roupa aqui em cima do móvel uma pilha de roupa uma pilha e as duas araras estão aqui, ó então esse tipo de arara comum não funciona pra loja de roupa que tem gesso a não ser que você tenha poucas roupas no começo funcionava com a gente até mais ou menos ela meio que caía mas funcionava porque a gente tinha bem menos peça agora não funciona e é isso estamos sem arara eu iniciei um vlog só pra mostrar pra vocês poxa gente ai eu não tenho nem muito o que falar não eu vou eu tô gravando esse vlog aqui e eu mostro o resultado depois pra vocês gravei alguns dias atrás aí falando que a nossa arara tinha caído, né Antônio Carlos colocou de novo correu na loja comprou bucha pra quem perguntar a gente usa bucha pra gesso mesmo, tá só que ela não aguenta o peso a gente compra a melhor que tem pra isso a gente sempre vai na loja e fala qual que é a melhor que você tem ah é tal mas mesmo assim não funciona pra gente infelizmente então hoje eu não sei faz quantos dias que caiu faz alguns dias hoje a gente veio buscar a arara igual a do outro lado da loja que é aquela que eu falei pra vocês que era mais cara e tal estamos aqui no Brás inclusive já tá tarde a gente pegou um trânsito que a gente nem imaginava aqui dentro da região mesmo agora são 10h45 da manhã eu tenho que voltar correndo pra trabalhar não tem nem vaga pra estacionar aqui na rua que é zona azul e tá lotado montando carros que correu lá na loja pra buscar a arara e eu tô aqui no carro esperando eu tô muito gripada o último vídeo que eu gravei pra vocês que eu gravei é... ai meu Deus que eu até esqueci eu gravei um vídeo sobre o Natal não sei se vai primeiro ou antes desse mas o último vídeo que eu gravei pra vocês também que foi o provando as roupas eu falei que eu tava meio doente e ontem eu fiquei muito mal hoje é terça-feira dia 10 ontem foi dia 9 né, claro hoje é dia 10 ontem foi dia 9 tô olhando aqui no celular e ontem eu fiquei muito 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 mal e eu ainda fui sair da madrugada de domingo pra segunda pra ir pro Brás e tô aqui no Brás de novo só que dessa vez é de dia pra buscar coisa dezembro é um mês incrível mas é um mês muito cansativo e a gripe me derrubou ontem vocês não tem noção eu não dormi então minha imunidade deve ter ficado muito pior do que já tava é... eu passei a madrugada acordada fui pra loja arrumei mercadoria e o resto da tarde eu ainda consegui deitar lá no quartinho mas mesmo assim não é a mesma coisa aí hoje eu acordei 6h30 da manhã de novo pra vir pra São Paulo e gente tá sendo uma correria mas tá tudo bem o único problema mesmo é essa gripe eu ainda não melhorei eu tô bem mal assim ontem eu tava arriada arriada mas é isso eu vou esperar ele chegar aqui e aí quando a gente montar lá tudo direitinho eu mostro pra vocês como ficou gente gente as araras já estão aqui ó dá pra levar tranquilo no carro ainda sobrou espaço são três igual a outra o Antônio Carlos pegou lá a gente tá parado no trânsito há 300 horas pra tentar sair do braço vamos abrir a loja muito tarde eu tô nervosíssima mas a gente comprou isso aqui é o melhor de São Paulo que são as saladas de fruta que o povo vende em qualquer lugar era pra você saudar o Antônio Carlos mandou colocar leite condensado oh meu Deus tava tão bonita eu nem sei o que tem aqui tem kiwi morango melancia que mais tem aqui uma manga maçã tem uva tem isso aqui mamão mamão gente vai dizer sério 5 reais custa um pote desse 5 é kiwi também kiwi eu falei acho que é isso acho que é kiwi morango maçã é um monte de coisa gente e assim dá pra comer saudável tá vendo deixa que você não coloca leite condensado bom gente hoje é dia 11 quarta-feira aqui fica contra a luz deixa eu ir pra cá pronto como vocês lembram falei ontem né ontem a gente foi pra São Paulo buscar a nova arara que nada é nada mais nada menos do que igual essa aqui que vocês já conhecem e aí aquela dali que o Antônio Carlos vai colocar a diferença de cor dessa pra essa aqui é uma coisa chocante porque essa tá limpa nova essa daqui tá toda paresia né mas deve dar pra limpar isso aqui né amor é deve ser lá se passar um não sei o que que se passa gente dá ideia dá dica se vocês tiverem também eu trocar vocês vão passar um bom bril mas se tiver alguém com uma dica mais certeira pode falar pra gente sabe fica ó não sei se vocês conseguem ver na câmera acho que na câmera não dá pra ver ó tá vendo esses pontinhos assim ó é maresia né e a gente precisa limpar isso porque vai dar mó destaque eu acho que a outra álcool tá vindo brilhando e aí deixa eu aproveitar e falar de preço pra vocês cada caninho desse cada arara dessa custou 381 reais cada uma ela sai mais cara se você mandar fazer as araras do meio que são as araras que a gente pendura a roupa né que nem no caso dessas como vocês sabem eu falei da última vez o Antônio Carlos fez uma gambiarra e comprou esse cano grandão na obra Max e cortou na medida certa esse cano eu acho que é cano pra eletricidade né pra quem faz obra né passa fio né isso aqui é cano de eletricidade quando você vai construir uma casa alguma coisa assim eles compram isso pra passar fio dentro não entendo muito disso mas é isso então se vocês quiserem comprar também vai até a loja e fala ah é um cano de é ferro cano de ferro de eletricidade e aí corta na medida que você quiser mas se você quiser fazer tudo muito bonitinho certinho já vim pronto da loja dá pra encomendar com eles também só que aí só sobre encomenda porque ai peraí parei de falar porque entrou o cliente então esse negócio aqui essa arara a gente também já tinha e aí como a gente não foi na obra Max ainda pra não ficar com esse negócio que a gente tá com medo a gente vai colocar o que a gente já tinha mesmo mas depois a gente vai comprar o cano novo pra colocar porque esse lado aqui eu quero fazer em cima e embaixo e esse lado só uma porque é de longo só que como eu tô dividindo as araras na coleção festa e eu tô deixando coisa longa lá e coisa longa aqui então por enquanto só vai ter arara em cima mesmo não vai ter aqui embaixo tá mas esse negócio você pode ter quantas araras você quiser na verdade ele tem esse bom de furo pra prateleira né que não dá pra ter arara tão curta assim mas tá vendo que tem vários furinhos aqui ó e aí você pode furar desde lá de cima do primeiro até ali embaixo ó inclusive dá pra colocar prateleira ali em cima se quiser pra expor bolsa expor qualquer coisa a gente terminamos quer dizer é o trancar terminou de colocar e eu terminei de colocar as roupas ó ficou ótimo ficou parecendo que ela essa arara sempre dá a impressão de que ela já aumenta quando coloca ela é impressionante quando tá só aquela outra não aí depois a gente tem que arrumar os buracos né da queda da outra mas tá bom né pra dezembro tá ótimo e aí aqui tá separado por cor mais ou menos aqui tá look mais claro mais vibe réveillon e aí tá looks mais escuros que dá pra usar no natal ou quando você quiser né mas tipo aí eu montei também alguns conjuntinhos ó e tá vendendo bem os conjuntinhos montados fica aí a dica pra você ó ó eu coloquei blues e short pra você que tem loja aí eu montei assim a pessoa pode levar separado mas se ela quiser leva conjuntinho ó ó montei essa blusinha com esse shortinho branco daí montei esse daqui com esse cropped maravilhoso de paetê com a saia esse aqui já é conjunto mesmo aí só vem de conjunto aí eu tentei colocar as paletas parecidas aqui no amarelo olha essa calça maravilhosa que chegou planta cor e ela é de alfaiataria coisa mais linda tem um zíper a costura é muito boa ela é linda perfeita tem nessa cor tem ela toda branquinha que eu tenho que pegar lá dentro e tem essa crua e aí coloquei os longos aí aqui ó montei também o mesmo short mas na versão natalina ó com uma blusinha vermelha só que vermelho eu trouxe pouca coisa eu já tinha falado pra vocês em outro vídeo então tem algumas blusinhas eu trouxe esse modelo de short tem essa saia que já tava aqui e eu trouxe eu trouxe esse modelinho de short também ó mas mesmo assim com pouca coisa eu consegui deixar a vitrine toda vermelha ó esse vestido lindo vermelho aí a blusa vermelha e um shortinho preto aqui desse lado o nosso midi de 30 reais uma blusinha plus size e o conjuntinho então a vitrine tá toda vermelha e aqui já tá branco né pra quem quiser aqui também tem uma arara com shortinho branco aí de branco eu trouxe essa quantidade que é até bastante coisa mas na verdade quase nada que é branco é mais as blusas e os shorts e a saia o resto é tudo off e já pra tom de amarelo cru então vende em qualquer época do ano e body mas body também vende então eu trouxe assim pra não ficar nada muito empacado aí coisa com cara de festa mesmo é isso meu povo pra vocês viram aí agora temos duas araras e deixa eu perguntar pra vocês a loja ainda não tá do jeito que eu quero que fique ainda tenho coisas pra fazer mas vocês querem um tour atualizado da loja? porque eu fiz um já faz um tempo deu uma mudadinha de lá pra cá eu filmei pra vocês quando eu troquei a arara quando eu coloquei papel de parede mas eu não mostrei no geral então se vocês quiserem me fala que eu gravo um tour aqui o último de 2019 porque aí as mudanças de 2020 que eu vou fazendo eu mostro pra vocês e faço um tour atualizado ano que vem também vocês querem? se vocês quiserem comenta aqui embaixo tá? quer um tour Andressa? eu não quero um tour Andressa aí me fala se vocês querem ou não porque eu gravo tá bom? tento gravar ainda esse ano e postar ainda esse ano tá? me fala aí e é isso gente muito obrigada por assistir espero muito que vocês tenham gostado tenham gostado de acompanhar essa nossa nova conquista aquela frase de youtuber né uma nova conquista que foi aqui pra loja e é isso gente obrigada por assistir um beijo e até a próxima tchau tchau